Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola. O Olímpico de Marseille está de olho desde o verão passado em Daniel Waas. E após não conseguir um acerto com o Valencia na última janela, o interesse voltou em pauta para janeiro, onde novos contatos já foram feitos. O meia dinamarquês de 32 anos tem contrato com o time espanhol somente até o fim desta temporada e já manifestou desejo de mudar de ares. Por isso, em janeiro, uma saída em definitiva pode ser muito boa para ambas as partes. Seu valor de mercado é de 7 milhões de euros, mas o time francês deve custear bem menos do que isso. A Juventus vem forte na contratação do português Bernardo Silva para a próxima temporada, nome que já foi cotado como negociável pelo Manchester City na última janela, onde atraem olhares do Atlético de Madrid e também do Barcelona. No entanto, não chegaram propostas oficiais. No fim desta temporada, o jogador espera por uma nova proposta, para então deixar o time inglês, mesmo após conseguir engrenar com o Guardiola. De acordo com o jornal italiano Cauti Mercato, a Juventus tem um forte interesse e pretende reforçar o elenco de Massimiliano Alegre no próximo ano. Bernardo Silva tem 27 anos e está avaliado em 70 milhões de euros. Seu contrato com o City vai até 2025, por isso ele não sai por menos desse montante. Sem acordo de renovação com o Manchester United, Jesse Lingard deve trocar de clube em breve. O seu contrato por lá se encera ao fim da temporada. O atacante de 28 anos não está contente por lá e já sinalizou o interesse de sair desde a última janela. Com isso, dois novos pretendentes surgem com grande potencial de contratação no jogador, Milan e Barcelona. De acordo com a publicação do jornal inglês Daily Mail, as duas equipes estão bem à frente dos demais interessados e o jogador pode chegar de graça em junho, em janeiro, podendo já assinar um pré-contrato. Uma investida com valores abaixo do mercado também pode ser uma hipótese para janeiro. Língua está atualmente avaliado em 22 milhões de euros. Falando no Barça, nesta quinta-feira o clube catalão anunciou a renovação de contrato do meio-campista Pedro Gonzalez, cujo vínculo ia somente até o fim desta temporada. A joia de apenas 18 anos a assinou agora até 30 de junho de 2026 e passa a ter uma multa recisória em 1 bilhão de euros, a mais alta da história do clube catalão. Pedro é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores esperanças na reconstrução do Barça e é o nome, então, que temos que ficar de olho nos próximos anos. De acordo com a publicação do jornal Todo Ficharres, o Sevilha está atrás da contratação de Mark Roca, volante de 24 anos, que chegou no Bayern de Munique no ano passado por 9 milhões de euros. Mas ele não conseguiu manter uma sequência e, nesta temporada, ele sequer estreou. E, por isso, um empréstimo em janeiro poderia ser uma alternativa para, então, que o meia espanhol tivesse mais tempo de jogo. O Sevilha, por sua vez, busca um reforço para o meio de campo e vê Mark Roca como ótima oportunidade no mercado. Se, então, o time Bavro der aval para a negociação, em janeiro ele sai por empréstimo e, provavelmente, terá uma opção de compra. Além do Sevilha, o Getafe, também da Espanha, é mais uma equipe interessada e que tenta o empréstimo. Matias Ginter virou mais uma opção para a zaga do Real Madrid e seria um certo plano B caso o Rudiger não venha para Madrid. Ginter tem 27 anos e o seu contrato com o Borussia Mönchengladbach se encerra ao fim da temporada. O próprio jogador já deixou bem claro que busca uma nova equipe e, por isso, não deve renovar o vínculo. Em janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato. A ideia do clube merengue seria ter o alemão somente na próxima temporada, quando ele chegaria de graça. Mas uma investida em janeiro também poderia ser uma ótima opção, já que o Real Madrid trata sua zaga como carente após a saída de Varane, onde não chegou um substituto. Ginter tem um valor de mercado na casa de 27 milhões de euros. O Arsenal segue atento a Nabil Fekir, nome que há tempos está no radar dos Gunners. Após uma investida frustrada no último verão, o Arsenal cogita novamente o nome do jogador, visto que ele tem contrato somente até 2023 com o Real Betis, que também não descarta uma negociação visando lucrar uma boa grana. O meio atacante está com 28 anos e está avaliado em 25 milhões de euros, mas para sair, espera-se por uma proposta na marca de 40 milhões de euros. Vale destacar que o francês também já foi cogitado no Liverpool e no Everton, em outras oportunidades. O futuro de Lorenzo Insigne segue dando o que falar. Seu contrato com o Napoli vai somente até o fim dessa temporada, e as partes vinham até avançando por uma renovação de contrato. Contudo, não chegaram a um acordo e essa possibilidade vai se distanciando. O empresário de Insigne está pedindo 7 milhões de euros por temporada para fechar um novo vínculo com o Napoli, que por sua vez não quer pagar mais de 4 milhões e meio de euros. Sendo assim, o futuro de Insigne segue totalmente em aberto, onde Barcelona e Atlético de Madrid são fortes interessados desde a última janela. O Chelsea, por sua vez, cogitou também recentemente o nome. Mas agora, segundo publicação do jornal La Gazeta del Sport, o atacante italiano ganhou dois novos e fortes pretendentes, a Internazionale e o Manchester United. O time italiano, por sua vez, tem um interesse antigo. Já os Red Devils entraram em pauta nos últimos dias, visto que seria uma ótima contratação no mercado, já que Insigne é experiente, está com 30 anos e está avaliado em 48 milhões de euros. Mas como ficaria livre no mercado, ele pode chegar de graça. Rafinha vem se destacando com a seleção brasileira e nos dois jogos que entrou no segundo tempo, mudou totalmente a história do jogo, sendo importantíssimo e passou a ganhar mais valorização tanto de Tite quanto do futebol europeu. Hoje, inclusive, o Brasil enfrenta o Uruguai e Rafinha está entre os titulares, tendo uma grande oportunidade para ganhar confiança e chamar ainda mais atenção. Vale lembrar que na última janela, Liverpool e Manchester United cogitaram a contratação, mas segundo seu empresário Deco, não era o momento certo de mudar de clube. Enaltecendo ainda, o jogador está muito feliz no Leeds United. Porém, em 2022, a história pode ser outra, já que o jogador começa a se destacar ainda mais e pode dar um novo salto. Inclusive, o Liverpool é um dos times que mantém o interesse e planeja uma investida, sendo que vem acompanhando de perto o jogador e tem o nome na mira. Jürgen Klopp já deixou bem claro que quer reforçar a sua linha ofensiva no ano que vem, e por isso uma investida no brasileiro pode rolar, já que é um nome também que agrada ao treinador. Aos 24 anos, Rafinha tem contrato com o Leeds United até 2024 e atualmente está avaliado em 32 milhões de euros, mas até lá, ele deve se valorizar ainda mais no mercado e sair por valores bem acima disso. Eu acredito que na marca de 60 a 70 milhões de euros. Bom, galera, então essa foi mais uma edição do Mercado da Bola. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Também comente a sua opinião sobre cada uma dessas notícias. Desse modo, podemos trocar uma ideia. Bom, e se gostou também, já fortalece o meu trabalho deixando o seu like. Compartilha com os amigos que ajuda muito na divulgação. E se você for novo, seja muito bem-vindo a se inscrever e ativar o sino de notificações. Desse modo, você não perde nada do Mercado da Bola Nacional e Internacional. Meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho